Quem lembra? Dos ratos Exato O que aconteceu no final? Os ratos morreram Os ratos, quando dos ratos? Chega lá no mundo Eu ganhei uma boa Sim, você ganhou uma bolsa também E o que mais? Nada mais? Beleza Beleza, então, cara Onde paramos, vocês estavam na cidade Na vilazinha ali Tinha acabado de acabar com a aliança dos ratos Dois deles escaparam E... 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 Os béia tão lá bugadaço, tá ligado? No chão Nenhum deles, tipo... Os caras tão em estado catatônico, tá ligado? Apesar do controle dos ratos ter passado Eles ainda tão... Meio tristes, digamos assim E vocês tão numa vilazinha Essencialmente vazia Vocês querem fazer o que? Vocês querem fazer o que? Eu quero saber Vamos fazer mais alguma coisa na vila? Bom, a gente tinha parado na vila pra descansar Mas daí, né? Daí veio, tipo, toda uma praga ridícula de um milhão de ratos Não Mas... Beleza Então, tipo, cara A vila, ela tem essencialmente quatro casas E, tipo, nas casas vocês não acham nada de valor Mas tem uma... Como se fosse uma loja, assim, tipo, de coisas gerais Tipo, necessidades básicas, assim, da vilinha Eu quero que alguém jogue uma investigação pra mim Uma pessoa Pela parte inteira Posso ir jogando? Joga aí Peraí, deixa eu só... Eu esqueci de... A investigação é forte? Tem que ser investigativo, hein? Vai valer pela parte Então, manda ver Não, mas eu não sei se alguém tem investigação alta Alguém tem investigação alta? Eu tenho quatro Acho que é uma boa Então manda A galera tem quanto? Acho que eu não vou ter quatro, não, de investigação Ok Manda aí Caraca Tá Então, no que vocês procuram pela casinha abandonada Você acha 80 peças de ouro Que era, basicamente, um troco da... Que tinha na caixa registradora ali São 80 peças de ouro E... É... E, tipo, tem suprimentos em gerais, assim De sobrevivência O que você acharia, tipo, numa lojinha geral Tipo, cordas, tipo... Martelinho básico, pregos, assim... Nada de muito especial Nada mágico Ou... Super importante Era uma vila pequena E... Aí vocês podem dividir os 80 de ouro como vocês quiserem Ou... Se você não quiser contar pra mim o que você achou Ninguém vai saber, né? Mas daí é... É, eu vou dividir Dividir Dá... Treze ponto trinta e três pra cada, é isso? É, treze pra cada e os trinta e três são São 230 peças, a gente não dividiu os 250 O que foi isso? Que barulho foi isso? Eu não sei o que foi isso, mas me assustou Eu não sei o que eu fiz Eu não tô... Eu sei isso também A minha ficha bugou, amor Bugou? Como assim? Sim Ela bugou? Ela... Ela... Ela tá bugada? O que significa bugada? Eu abri ela aqui Sim, só que eu não tô conseguindo abrir Ah, dá um refresh Ela parece um... Um quadradinho minúsculo E eu não consigo clicar nela É, dá um refresh aí Na página Mas... Ah, enfim É, tem o gold da... Do passado ali Que tá com o Odin também, realmente Vocês pegaram da última missão Foi 250 de gold que eu dei, não foi Odin? Se eu não me engano Aham E mais esses 80 aí pra vocês dividirem como vocês quiserem Ah, agora apareceu Quanto que dá pra cada, só por curiosidade aí? Uns 330? 25 Já se dividiu por 6, dá 55 pra cada Pra Vardão? 55? Aham É mais do que vocês já tinham no começo É que... É que... É 55 Mas quanto que o Lucas deu por aqui? 13 É 13? Não, é... O 13 já tá incluso no 55 Ah, tá Porque eram 250, mais esses 80 Dão 330 Que daí vai pro 55 Ah, tá E é tudo peça de ouro, né? É tudo peça de ouro É tudo peça de ouro É tudo peça de ouro Peça de ouro É tudo peça de ouro Alguém vai querer fazer mais alguma coisa na vila? Tem como entrar em alguma outra casa dessas? Tem, todas as casas estão abertas Tipo, não tem tranca, essencialmente É uma vilinha bem empacada, bem cinza Mas não tem nenhum loot interessante, digamos assim É só móveis de carpentaria barata Tipo, tapete, tipo, colher, facinho Besteirinha de vila, assim Besteirinha É, não sei como descrever, mas é... Alguma coisa, assim? É, não tem nada de valor, essencialmente O que tinha de valor tava na lojinha ali Que era o ponto de câmbio da... da vila Qual que seria a nossa próxima opção agora, gente? Vocês podem descansar ou vocês podem sair durante a noite É, eu acho que é melhor sair, chega, né? Vocês vão viajar durante a noite sem descansar? Ah, mas dá pra descansar num lugar desse? Olha Cara, teoricamente a gente acabou de upar, tá todo mundo full Nem precisa descansar, não É, mas em sentido físico não... teoricamente vocês tão cansados ainda Não existe o level up da vida real E também não existe um monte de ratos que controlam uma vila medieval Mas faziam o quê? É verdade, eu acho que é verdade Justo Mas tipo... pegar uma leve realidade física ali Vocês ainda... vocês tão viajando faz dois dias, né? Aham Então falta pra gente descansar Eu também acho uma boa... dar uma olhada, assim É, o game vai ter que ficar de tocar aí Ah, não durmo Bastante Justo Literalmente ela não dorme Elfo da noite não... não precisa Eles só ficam em transe Aham Aham Acho que é a melhor opção que tem Aham Beleza Vocês tem uma vigia eterna, tá ligado? É Aham Então você que tá... ou todo mundo vai dormir antes que eu falem alguma coisa Vai, a Mimir A Mimir, boa noite E vocês sabem qual casa vocês vão ficar? Vocês vão ficar nessa? Que vocês estavam com os velhos? Ou vocês vão pra loja? Sei lá É uma coca... Eu não preciso ir pra muito lugar? Pois é Hum Justo Então... Thay Você que vai ficar acordada Eu quero que você jogue um D12 pra mim Aí, aí, aí Eu vou avisar Se cair no D12 Alguma coisa acontece É, mas não é tão fácil assim Dois Dois Vocês passam uma noite tranquila na vila Falando de um período noturno Não que tenha noite, né? O eclipse é eterno Mas... O período noturno Sem maiores complicações E é amanhã seguinte Vocês acordam E... Não sei se vocês vão lá ou lá E... O objetivo vocês sabem, né? Vocês tinham que ir pra aquela... Velha mansão dele Inclusive... Só vou mostrar... Uma pinha na stream Vocês estão no meio do caminho, né? Vocês estão na vila de Glastop E vocês tem que chegar até o casalão Era o caminho que vocês estavam fazendo O que vocês vão fazer? Vocês vão sair agora? Vocês vão sair durante a noite? Vocês vão... Ir pela floresta? Vocês vão seguir a trilha? O que vocês vão fazer, meus queridos? A gente segue a trilha A gente segue a trilha A gente segue a trilha Acho que a gente já tinha né? Escolhendo que a gente ia ter a trilha Não tem mais Segue... É, segue a trilha Beleza, então... Vamos lá Eu quero saber... Quem vai na frente? Quem sabe a tartaruga? Vai tartaruga Devagar e sempre? Sim É porque tem pressa para as coisas, né? Vocês vão sair agora? Só para confirmar Então, da vila Por mim, sim Bom, como nunca houve objeções Victor, faz para mim um sobrevivência aí Você que vai liderar o caminho Para ver se você se perde ou não no meio da floresta Você já mudou o mapa aqui? Não Ah, tá Dez Bom Cara Passam uns dois dias No que vocês estão andando Por entre Floresta, né? E ao passo que A linha das árvores vai se abrindo Essa trilhazinha que vocês estão Elas começam a dar lugar A uma Como se fosse uma escadaria De blocos de pedra escura Recobertos de limo E no horizonte Vocês veem Um puta casarão Que domina Tipo O topo de uma escarpa Tipo Em frente a um lamaçal Quase na encosta de uma montanha E provavelmente esse lamaçal É um lago Que foi recoberto Por um deslizamento E cara Vocês conseguem ver Lá longe É Vocês conseguem ver Lá longe Que é uma construção Decrépita Tá ligado? Vocês ouvem ela Estalando e rangendo Na montanha E conforme o vento E a figura imponente Projetam em vocês Uma sombra E o portão de entrada Se estende E vocês Chegando num precipício Se deparam com Isso aqui Agora Todo mundo mudou de mapa E eu vou matar o Bruno Beleza Todo mundo tá vendo? Então Cara No que Vocês estão se aproximando É como se você Encosta em uma montanha Basicamente O que vocês estão olhando É isso aqui Eu vou Mandar pra vocês No Discord Só porque eu não Carreguei essa foto No 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 Eu tentei Reproduzir O melhor Que eu podia Mas Olhem lá No chat Eu Vocês Dão de cara Com isso aqui Essencialmente E vocês Tão naquela Escadinha Debaixo Só pra Dar um Senso De direção Pra vocês E E No 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 Que vocês Chegam O Lyle Só vira Pra vocês E abre Um Puta Portão De ferro Que tá Beirando A escadaria E ele fala Bem-vindos à casa Vocês estão livres? O que vocês vão fazer? Sei lá Acho que eu vou Consegui em frente Porque não ia nadar Era o destino de vocês Vamos entrar então Ele só Abre o portão E podem se morrer Eu não sei se vocês estão com controle dos tokens De vocês já Não Agora sim É porque vocês conseguirem se mexer Qualquer mexida que eu dou Ele não sai do mundo Oi? Não, é que tipo Ela está meio longe Do mato Aí qualquer aproximada Mexidinha que eu dou no teclado Ele... Ficou com as setas É, tem como mexer com a setinha Eu mexo com... Bom, eu uso o mouse Porque eu tenho que fazer um milhão de coisas Mas... Basicamente Esse é o casalão, cara Que vocês tinham que chegar Pra bater Aham Esse é o casalão A taruga deveria estar indo na frente É É A posição que vocês falarem Que vocês pararem Quem sabe alguma hora Eu peço pra parar Quem sabe não Ninguém não sabe Quer dizer, eu sei, né Mas fazer o que? Vocês não Ahm Enfim Vocês vão fazer alguma coisa específica No casalão? Vocês vão Acho que eu vou bater palma O que vocês acham? É um mundo Tô de casa Vai que alguém responde, né? Bater palma O que a gente tem que fazer aos arredores? Em si, tipo, pra... Basicamente onde eu pinguei ali Do lado esquerdo Cara, é como se fosse... Já tá um tempo abandonado Pelo que vocês percebem E a floresta, digamos assim Começou a tomar um pouco do pavimento Mas é floresta e pra subida pra uma montanha Cara Aí pra cima Aqui pra esquerda também Eu não coloquei Mas é tipo É como se fosse já floresta E pra trás um paredão aqui Tem um carrinho Aqui Uma carroçona de carga É, uma carroçona Não, é, vocês conseguem ver Eu não sei quem que tá... Eldritch, você que tá mais perto Cara, você consegue ver Que ela foi abandonada Às pressas Pelo que parece Tava no meio de ser carregada E a nossa foi deixada ali Vamos lutar Os caras são bárbaros Aqui é a entrada? Não É onde eu tô? Aonde? Isso é uma parede Eu acho que tá... Óbvio que é uma parede Não Não, porque no lugar tudo preto Não sei se aqui é a... É galera Vim via carroça aqui Ah, aonde... Você pingou em branco ali? Foi você que pingou? É Ah, sim Aonde você pingou em branco, sim Eu achei que era onde Seu personagem tava Sim E aqui atrás Tem uma porta também Aonde? Atrás Da casa Tem um... Como se fosse um pátio elevado Assim Ah, tá Bom Vocês vão explorar Vocês vão ver a carroça Então, essencialmente O que tem O que vocês acham São roupas Mas não qualquer tipo de roupas São roupas de nobre E O Lyle Que tá junto com vocês Ele reconhece São umas coisas Do tio dele E ele Urge Vocês A... Como eu posso dizer Ele basicamente Diz que vocês podem usar O casarão dele Como fortificação Enquanto Vocês tentam descobrir O que que tá acontecendo Quem foi assassinado Sabe Toda aquela história Então É basicamente A casa de vocês Vocês só tem que saber Como entrar nela Então vamos tentar Entrar Por qual porte? Você vai pra frente Ou aí pra trás? Vocês querem ir pra qual? De qualquer maneira Eu acho que a gente Teria que dar uma volta Vamos tentar por trás Primeiro Essa casa é muito velha? Ela é uma casa de pedra ainda Mas ela tá Como se fosse abandonada A uns dois, três meses Desde que o... O tio do cara Sofreu uma tentativa De assassinato E parou E parou O Odin foi na frente Eu... Vocês todos estão lá atrás Beleza É isso aí Odin Adeus Odin A gente te ama No que você se aproxima Você dá a volta Na construção Você vê Cara Sena Justo Break and roll da galera Fala aí Ed De boas Mas enfim No que você dá A volta Na construção Cara Você se depara Com tipo Centenas De tipo Florezinhas vermelhas Como se fossem Pontilhadas Assim De dourado E preto Que Recobrem Essa escadaria Traseira E Cara Antes mesmo De você se aproximar Tá ligado Quando você tá aqui Mais ou menos Só por Referência Você sente Um perfume Doce Você morre Ixi Não É um perfume Perfuminho Não, tudo bem Não precisa se desculpar Relaxa Eu quero saber o que você faz Só isso Eu vou continuar andando ali Beleza No que Você se aproxima das flores Joga um percepção pra mim antes Eu quero um percepçãozinho Não Tá valendo É bem óbvio Você vê Que as flores não tão crescendo Entre os blocos do pavimento Mas na realidade Como se fossem os corpos De pequenas criaturas silvestres E Quando você se aproxima De repente Todas elas Eu te matei Sem querer Meu Deus Eu matei você Todas elas Se erguem No ar Como se fossem pardais E Se estendem os Quintinhos pra vocês Odin E pessoas Iniciativa O que que é isso? Eu nem sei Flores São flores Como assim tio? Mas elas não são flores Elas são flores Elas são flores Que estão tentando empalar A carne do Odin No momento Na realidade Voando como zanguãs E vindo Com os espinhos Direcionados a vocês Vou rolar A iniciativa Dos meus bebês Porque eu queria muito Usar as minhas florzinhas Lindas florzinhas Eu vou destruir você Eu estou Meio Você falou isso pra mim? Sim Eu falei Beleza Falta quem? Falta uma galera Eu cliquei Eu cliquei no totem Não clicou não Acho que você rolou Um D20 cru Tem que rolar iniciativa É É Rolar iniciativa Não um D20 Ah é Ele preparou E falta o Flick Também Que não contou Ah mas não foi? Não Acho que você não clicou No teu token Antes Eu rolei Lixo De iniciativa Mas É você As flores Estão pairando No ar Com os espinhos Apontados Ébrius Então no caso Eu estou Nessa distância Normal Hum É só uma pergunta Qual? Os cílios Não estavam aqui Ninguém subiu ali ainda No pavimento de cima Aí pô Ah tá Não é que a gente está aqui A gente consegue ver o que está acontecendo nessa região Aqui onde o Odin Não Não é que o Odin Show Aí sim Legal Odin Seria uma Eu venho correndo pra cá Eu consigo enxergar A flor Daqui Não é uma flor É um enxame De flores Ah mas Enfim Eu consigo enxergar Daqui Você consegue Basicamente Enxergar São centenas De flores Pairando Eu volto Até ali Eu aviso Todo mundo Que tem um Banda de flor Voando Querendo matar A gente Obrigada Ninguém Questionou Não é isso 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 Ele continua andando Livramento Ali e tal Como eu saber Que está acontecendo Uma coisa Não Tranquilo Eu vou jogar Uma firebolt Uma boa Oito não passa Meu querido Ah Triste Oito não passar Numa flor É meio deprimente Tá ligado Eldritch Você Sabe Que tem as todas Mas você ainda Não avista Elas Vou ter que andar É Lembrando que tem Um muro Aqui do lado De vocês Deixa eu ver Qualquer distância Eu posso andar Até 30 Ah Dá pra Ah então Tá Vou andar Até aqui Pera aí Eu vejo as flores Já Você já consegue ter Contato visual Com elas Nove não passa Alguma hora a gente chega Algo me diz que hoje a sessão vai ir até umas duas Oi Não sou eu que estou jogando os dados É então Não sei Só avisar a sessão bônus Alguma coisa Ah eu tinha a sessão bônus Eu não sei Eu não vejo tua ficha Se não é verdade Não eu tinha mesmo O grosso Não Não foi o grosso Foi o grosso Ah não Não sei se qual que era Esqueceu Qualquer coisa Deixa pra próxima Que se inscreve Eu acho que é Hex Magic É Hex Hex É da Disguide Self Vou dar Disguide Self Só por via das dúvidas Ou Você só troca tua aparência Você não fica invisível Só lembrando Sim 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 Você vai virar o que? Descreva sua nova aparência Ah eu Igual o chão Tem que virar um humanoide É Tem que virar um humanoide Infelizmente Humanoide É Literalmente você muda sua aparência Tá ligado Tipo Você não Não é um polimorfe da vida Ah Tá É um pouquinho mais fraco Polimorfe é uma parada Um pouquinho mais avançada Hum Eu quero ficar Fica inteiro Escuro Tá? Dá Você fica inteiro Essencialmente Queimado De carvão Essa é a ideia? Essa Beleza Eu só ia falar Que as flores Não tem visão Mas tá Valendo É outro sentido Vai ser mais Flick Ai meu Deus Mas tá de noite e de dia Mesmo assim É verdade E você é literalmente Um furto agora É a sombra 3D Do hoje Bom Era bem brabo Só lembrando que as flores estão voando Aqui mesmo Beleza Não tem muito o que fazer Principalmente Contra Essas flores De início Beleza Liari Me Você mesmo Eu vou vir para algum lugar Eu tô pegando Sempre uma boa ideia Ir para algum lugar Sim Só pra dar uma Altura Elas estão pairando Como se fossem Tipo Na altura dos ombros Por enquanto Elas só se levantaram Não dá pra ver Ela tipo De cima Caramba Passou Um trator Da casa Do cara Enfim Não dá pra ver Elas tipo Daqui Assim Por cima Não O muro deve ter Uns 10 15 pés De altura Porque Vocês ainda não chegaram lá Mas o pátio é elevado Tem uma escadaria Para você chegar lá Aqui Sim Então ele é elevado E daí tem o muro Ai Então Ah eu acho Sei lá Não sei Dá pra vir até O O O O O O O É aqui Eu só quero ver a distância Eu só quero ver a distância Você vai vir até aí? Vai fazer mais alguma coisa? Calma Eu tava vendo Porque eu não quero matar os migos Porque eu não quero matar os migos Que estão aqui Tipo esse migo E esse E qual? Bom, você vai fazer alguma coisa? Senão já É a minha hora de brincar Não era pra ter rodado Mas enfim Já rodando É, eu ia ler Não ia Você vai usar ou não? É 90 pés, né? Então dá pra rolar ele Manda bala Você tem que escolher qual elemento Fire, né? Rodando Você arrumou pra mim? Sim Por isso você rolou o ataque Senão não teria rolado o ataque Esse foi o único sinal De que foi arrumado Beleza Vocês dando justíssimo Perfeito Tá Obrigada Ação bônus? Alguma coisa? Não Sou idiota Então Cara Vocês veem As flores Se elevando Na distância E se aproximando E elas começam a pairar Aqui A uns 10 pés Acima de vocês Tipo Tem altura de vocês E mais 10 pés E daí que você vê elas Tipo Se agrupando lentamente Assim Aham E? Hebrius Você foi o primeiro a dar dano Eu errei E eu não dei Você foi o primeiro a tentar dar dano E você jogou fogo nas flores Então Prepare o seu pescoço Cara, milhares de flores descem em você E elas tentam roubar o seu sangue Meu Deus Meu Deus do céu Caralho Vinte e quatro passa Um pouquinho Passa Caralho E vinte e quatro de dano Então Meu Deus Porra Meu caralho Você tá bem, cara Talvez eu tenha exagerado Pra caralho Talvez você exagerou um pouquinho Talvez você exagerou um pouquinho Talvez você exagerou Talvez você exagerou Talvez você exagerou Qualquer coisa, mano Não, cara Eu tanquei os vinte e quatro Eu tô no EF ainda Ainda no EF Ainda no EF Ainda no EF Calma, calma A batalha só tá começando, cara E eu coloquei o bicho mais perto de vocês Serios Você tá bom? Sim Então vocês conseguem atacar ele Eu consigo atacar Ela bate pra mim Eu vou movimentar Aqui pro lado do Flick Vou atacar Pode atacar Com o que antes? Ah, sentente Dá ataque físico mesmo de espada Beleza, pode rolar Só se move antes, por favor Ficou lindo o seu mapa Me agradecer Eu sei Foi difícil Nossa, nunca mais O cara bruto demais Normal, né? Pra você Aham Mas você tentar Cara, e é um enxame ridículo Assim, de florzinhas voando E tentando pinicar vocês O pico Roda aí, meu querido Ele tá se concentrando na aura dele Ele tá usando o Ki Olha o dano Eu falei Pode erradar o dano no meu bebê Já vai Ele tá girando Peraí 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 Cara, no Ki você acerta as flores Você acerta Mas como elas são um enxame Elas tem resistência a ataques físicos Mas você passa uma parte do dano Eu não vou falar qual parte, obviamente Mas passa uma parte do dano Metade Um Será? Se você for muito mal, um Agora passou Agora passou a Globo da Amor Passa um bônus, meu querido? Sim Sim O que? Descreva a sua senhora Cara tá rindo, mano Nossa, cara vai socar a flor É, foi mal Mas oito não passa Não passa Não passa Soca a flor Porque você tenta socar as flores Elas tipo Abre um buraco na hora E o seu Se ocupa Ébrius As florzinhas dão dano necrótico? Aham Elas drenam a sua vida Então você vai apodrecendo aos poucos Ah não Cara, eu vou comer no próximo turno, provavelmente Caca Que que você castou? Tem que rolar os bros, cara Não Eu sei direto, não é? É auto hit É auto hit Magic Missile é auto hit Nossa, não vai ser Ah tá Ah tá, são nove mais quatro Vai sentindo É que eu tava vendo Tipo, cara, nove de dano Tipo, pra um higher level cast Tipo, foi baixo, tá ligado? Até Não Uma bolinha só, não é? Sim, aham Daí depois que eu vi Não, realmente Ele deu separado Ação bônus? Eu não tenho É o Eldritch, é você Chorar e depois você tem um fetal Enquanto Vai pegar galera Fireball pega galera Fireball pega galera Fireball não Pronto, lembra que as flores Elas não tão necessariamente na altura de vocês Todas Elas tem dez pés pra cima Mas Mais pra alto Então Vou tentar dar um Javelin aqui Vou dar Você acerta Eu quero que você descreva como funciona essa ação, tá ligado? Ah O negócio Com o Predo né? Começa a bater pra cima Ele lançou vários É isso É E V 4 4 Lembrando da redução de ataque físico Perfeito Aham E como ação bônus vou dar habilidade nova aqui Rolam? Rolam? Meu Deus Só que tem um detalhe Quantos feet eu falei que tava As flores A quantos pés de altura eu falei que tava as flores? Sim Mas eu posso usar A Javelin E A Javelin O salto pra cima né? Como eu tô com pena de vocês e daqui a pouco tá chegando o meu turno Eu vou considerar esses cinco ali Um Um salto olímpico Um salto olímpico Mas lembrem que elas estão a dez pés de altura Ah Mas Javelin deve ter também uns Uns pés a mais aí né? Sim Você vai ficar se equilibrando nela o tempo todo né? Não Fazer um salto olímpico né? Pra cima Ah Ela dá Additional Speed Então vai dar certo Com certeza Pode rodar um dom Joga uma acrobacia então Rolam Boa 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 Gostei também Caralho Ele conseguiu dessa vez os dados Caralho Um cara tirou isso Com as Olimpíadas Aham Um dos santos aqui na equipe Aham Que mesa é essa que eu fui Flick Alquimista aí galera As dez pés É difícil Aham Aham Ai 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 Flickzinho você está aí? Ele está dormindo A Mimmi É a tartaruga Normal Normal É você tartaruga Manda bala Mano 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 Tem bastante coisa que você pode fazer Que eu vi a tua ficha Não é mano É flor Não é mano Flor 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 esse Flor Cozinha 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 É um mapa interativo né cara Mapinha interativo Qualquer coisa pode se mexer E virar um mob O que você está ronronando aí pela Esplor Flor Mor Oi Lembra quando você disse que ia me matar? Sim Mas a única coisa que eu penso que dá pra fazer daqui seria o... Tenderous Pouco da morte Pouco da morte Não foi aqui cara Não foi aqui Essa tem que rolar um ataque na realidade primeiro O Thunderous é tipo como se fosse uma parada adicional Agora foi na tua casa né Não, não foi? Não é aqui Não foi? Tá bem quieto aqui na rua pra falar a verdade Que pô? É só aqui É Aqui na casa É que aqui acontece isso também É exatamente a mesma coisa Não Só que ele tá... Não dá pra clicar no nome O que? Que nome? Não tá dando pra clicar ali pra... O que? Deve ter dado mesmo erro pra aquele meu que tava, lembra? Não, pera calma 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 O que que você tá tentando jogar antes? Só pra eu saber o que tá acontecendo Era o Thunderous Ah não, mas ele tá no chat Esse já é o dano Já é o dano Tipo, você dá um ataque e daí o efeito dele acontece Só que é direto, tá ligado? Se você acertar o ataque, você já rola o dano Direto Então vai o... Eu acho que não vai É, não, 10 não passa Caramba, 10 não passa nas flores? 10 não passa, cara 10 é baixo, dá licença Mas... Ah, eu não vou consumir o teu spell slot só pra avisar O que você fez na ordem em verbos Não teria consumido porque você não acertou, tá? Tranquilo Ahn... Diário Ih... É... Vamos ver o teu... É que eu ia falar pra você que eu tenho resistência a dano necrótico Só isso Resistência corta o dano pela metade Exato Eu só preciso dar o dobro da tua vida de dano O quê? Eu só preciso dar o dobro da tua vida de dano Exato O que seria? Seria nesse caso 34 É bem... É bacana Felipe, eu vou rolar um ataque em você e eu vou rolar o dano automaticamente Só pra gente ver depois Só pra... O quê? Tchoo, como assim? Oi? Eu tô narrando... Eu tô narrando o meu próximo movimento Que o próximo turno é meu, só quero saber o que a Liari vai fazer antes Por quê? É porque é teu turno Mas por que você falou o dano aí? Eu não falei o dano, não rolei ainda Eu falei o que eu vou fazer Exato, por quê? Pra gente ver se eu te mataria em hit kill E eu tenho menos chance de acertar a tartaruga Só por isso Porque eu sei que eu vou fazer Ah, você não disse que eu tomo dano direto, mano? Como vocês tomam dano direto? Você falou que eu vou te dar um ataque e você vai tomar dano Ué? Não, eu vou rolar o dano automaticamente Só pra ver quanto que você iria Eu não disse que vai te acertar É que eu tô confrontando ele Daí ele não gosta É, aham Daí eu quero ver se eu mataria ela Só por curiosidades Não que vai acertar Talvez acerte, talvez não Talvez você tome os 34 de dano que era pra ela Vai desligar Mano, se eu tomar esse dano todo daí Eu vou te xingar pra caralho, mano Quem? O Matheus ou ele? Culpa da Thay? É culpa dela Só deixa eu ver uma coisa Porque teoricamente Você tem que fazer um teste de resistência de inteligência Não, eu sei que você ia dar dano psíquico em um bicho que não tem cérebro Eu ia ver se ele tinha resistência Mas ele vai rolar agora O save Nice Rola o dano Rola o dano É meio estranho, mas Né? Cinco de dano Nice Vai usar ação bônus? Não Então eu vou rolar Então eu vou rolar um ataque em você Não vou mais no Twitter Foi só pra diminuir as... Pode rolar Manda na tartaruga Você falou naquela hora, quero ver Manda na tartaruga Quer ver? Na tartaruga? Manda Sim ou não Sim Sim vai 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 Amanda Meu deus De quatro mano E foi cagado que eu falei dois dezoito velho nos ataques Caralho mano E ela ganha metade da vida Nesse caso onze Você me atacou ou atacou a tartaruga? Eu não entendi A tartaruga eu tomo 23 de perna Ele literalmente pediu, tá ligado? Ou seja, se eu tivesse tomado dano eu levaria 23 Não, não teria não Ah é? Na metade? Aham, ela tem resistência no necrótico Ele me daria doze de dano Onze É, redonda pra baixo sempre no D&D Ah tá, que bom, onze Cílios Eu ficaria com seis dele Eu ficaria com mais vida do que eu Ó, tá fácil cara, ela só dá um ataque por turno velho Cílios tem seis turnos e tem que tancar um ataque Mas ela teita um por turno velho Mas ela teita um por turno velho A facilidade nisso Ah Ahm Lembrando que ela tá É, bom, elas desceram pra atacar Não, pode rolar Porra Flick Ele pediu velho Eu ficaria com mais vida do que ele A gente vai levar do D&D Enfim Cílios? Apesar que a minha armadura ainda continua 17 Não, ela é 17 Natural? Sim! Mas ela aumenta Ela aumenta? Deu 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 Mi Nossa Pode rolar Mi Nossa Mi Mi Chegou? Chegou? Tá valendo Tá valendo Tá valendo Ele soca umas flores e corta outras no ar, tá ligado? Dançando em meio as pétalas Cara É uma nobre bailadora Poético Poético É, Bruce Você ainda não está morto Aí A gente acredita A gente acredita Foco no ainda Use o tempo que tu tem, tá ligado? Use o tempo que ele prefere Nossa, o cara foi de novo no meio de comissão Óbvio Você quase me matou em um hit Eu vou atacar tudo que eu tenho na sambona aqui 12 então A sambona você não tem Não morreu bicho ainda Não morreu bicho ainda Não morreu bicho ainda Ela recupera a vida, ela não vai morrer tão baixo Bicho, ela tá embaixo ainda Ela desceu pra atacar, ela só pode subir no turno dela Ela manda o ataque e daí subir Mas daí no próximo turno ela tem que descer Pra daí dar o ataque Tá Puts, pior que Não vai ser uma boa ideia jogar um Fireball Aqui Foi foda da galera Mas eu acho que tem Tem flores suficientes ainda Pra bloquear tipo A maioria dos Você encenararia uma parte Perigosamente perto de você Mas tipo, não iria chegar imediatamente em alguém Eu não fui atacado ainda, certo? Ainda não Vem fazendo ainda Firebolt Caralho, pode rolar Não tenho que parar de ser tão bonzinho Bonzinho Pra quem você anda sendo como um Vocês ainda tão vivos Sim O que que você teve por vivo? Você ainda não caiu e tá rolando o Sims de morte Ai, ainda não entendo Ai, e só lembrando Se você chegar no Na metade da sua vida negativa Amor Um insta-kill Só Lembrando Ahm Eldritch tem ação bônus? Meu pé ainda tá pegando fogo então Será que... Se você tiver mais um Spell Slot você pode usar de novo Não lembro se é Como é que funciona Terceiro level dá pra usar eu acho Se você quiser você pode usar Daí você gasta os Spell Slot Mas vai de você Vou dar... Não lembro, deixa eu só ver se Cure Wounds aqui dá pra usar Cure Wounds Acho que é ação bônus Cure Wounds Não, é ação normal É ação normal Sim, porque quando eu era abrir Não, é que tem algum feitiço de cura Que é ação bônus, eu não lembro Não é o... Talvez Healing World Possivelmente Eu depois É, eu acho que vai ser Flamestride de novo Pode rolar aí, vamos ver se acerta Se bem que acerta automaticamente Ah não, é 16 acerta Mais dois de dano Beleza Flick, agora elas tão na tua altura Na... Inclusive perto demais do seu pescoço Tá ligado? Perto encostando já Obrigado pela dica Deve até pegar varada de dentada de flor Sim, dentada de flor Sim, dentada de flor Dentada de flor é... Jogar um... Jogar um... Tira um ovo Vai ajudar Perfeito Jogar um ovo Jogar um... Jogar um... Jogar um ovo Jogar um ovo Jogar um ovo Eu falei? Ele pode muito bem curar o Odin. Nada impede isso. Pode ser qualquer pessoa. Parabéns! É claro, né? Você ia dar cura pra mim. Olha, eu posso rolar 5-1s e você tancar o próximo hit. Sim, por uma possibilidade. Gosto. Felipe, vai usar algumação bônus? Acho que não. Dá pra tentar. Mas apesar que ele conta com um ataque, né? É, os smites tem que ser... Os smites todos eles são buffs de arma. Basicamente, você infunde a energia de Deus. Mas... Então, o Liari é você. É você. E as centenas de flores começam a fazer como se fosse um zumbido de abelhas chacoalhando as pétalas ao mesmo tempo. Como? Chacoalhando as pétalas. O chacoalhar delas e o atrito causa um som parecido com um monte de chame. Chacoalhando as pétalas. Chacoalhando as pétalas. É sério? Eu prefiro até tomar esse dano, então... Toma, então... É que eu tenho menos 4, tá ligado? Não adianta, porque eu jogar vai ser muito foda de passar. Toma menos 2 de dano. Melhor ter nada de dano, né? É, verdade. Agora, se você vai usar alguma, são bônus? Só pra saber. Alô? Espera... Eu perguntei se você vai usar alguma, são bônus. Não. Ok. Tá bom. Então é isso aí. Então é o meu enxamezinho de novo. E... Como... Essa foi a última a dar dano. Você nota que todas as flores... Arrancam... Da pele da tartaruga. E viram em direção a você. Chora o que? É a que... É a que... É a que ela faz? É a que ela faz? É a que ela faz? Não, eu tenho 3. Deu sorte... Sim, isso. Não precisa cantar, senão a gente vai tomar copyright. Para, não é ferrar a gente, tô falando sério. Ninguém sabe como... A gente tomou no YouTube, velho, o copyright. No YouTube, dá uma Twitch. Desculpa, desculpa. Vai parar lá depois. Sirius. Eu vou continuar atacando com a espada, velho. Beleza. Mas vocês não tomaram copyright por causa do I'm gonna give up? Sim, exatamente pelo que tem com esse vídeo. Que? Caraca. O Sirius não rodou e o Eldritch rodou uma parada vazia. Literalmente. Foi sem querer. Igual a minha ficha que tava tipo, um menos um. Eu tava mexendo aqui na ficha, que... Chegar no terceiro nível dá pra virar alquimista, né? É. Batei. Oito não passa, meu amigo. Oito não passa. Triste. Mas algumas são mortas? Vou... Vou... Não, vou... Não vai? Eu não ouvi, desculpa. Não, eu não ouvi. Eu sempre não ouvi. Vou jogar aqui a minha... É, deu uma bugada. Caralho. No que ele erra a espadada, o cara vem com a fúria. E desce um socão, tá ligado? Nas plantas. Vai, cola aí. Quatro. Um de dano. Um dois e um um, cara. Essa foi meio triste, tá ligado? Não, três. Pra um crítico, essa foi meio triste. Um pouquinho. Opa, quatro de dano, né? É quatro. É quatro. Porém, ela tem resistência a ataques físicos. Ah, é real. Ah, por isso que ela não morreu, mano. É, Bios. E ela é gravida, se ela... Ataca. Tem... Ela tem imunidade a dano físico? Imunidade não, resistência. Por ser um enxame de criaturas. Todos os enxames tem, mas... Tô no... Na mod. Ela toma reduzida. Uhum. Eu não disse o quanto a resistência. É, eu não disse o quanto de resistência ela tem. Ela toma uma parcela de dano. Mas, vai lá, Ebreus. Você ainda está vivo. Ou mesmo. Caralho, não acabou ainda. Não, eu joguei os dois de nível 2. Eu ainda tenho os de nível 1, né? Faz sentido. Beleza. E pra você não tem ação bônus mesmo? Então, Eldritch. É você. Au, au, au. Aí, aí, aí. Quatorze não passou? Deveu dano direto. É auto-hit. Ah, é. Quatorze de dano. Massa que eu dei mais dano com o spell level 1 do que com o level 2. Tem muita flor ainda. Ainda tem uma quantidade bem considerável de flores. Ou não? Hum. Porém, já reduziu, né? Do que era inicial. Ah, Deus. Deixa eu pensar aqui. Tan 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 tan. As flores estão agitadas. Dançando em meio da noite. E alguém deu um ping aleatório ali, tá ligado? Fui eu. Outro ping. Fui eu. São cogumelos verdes? São. Oh. São copimelos verdes. Copi. Parece firebolt mesmo. Caralho, pode rolar. E você vê uma parcela. Caralho, os caras tão, tipo, tacando fogo nas florzinhas, tá ligado? E você vê uma parcelinha caindo. Uma parcelinha de flores caindo incineradas. Gritando. Gritando. Gritando não, porque não tem boca. Flique. Como elas fazem barulhinho? Elas fazem barulho por atleta. Então, elas podem estar torcendo por atleta. Não. Elas tão no chão? Elas tão na altura do pescoço, tá ligado? Não no chão. Mas sim, elas tão numa altura que você pode atacar elas no físico. O cara vai dar um tapa, tá ligado? Infelizmente não passam, meu querido. Usar as unhas. É o que tem pra fazer. As unhas não passam, velho. Mas bateu na trave, cara. Você vê que elas desfiam por pouco, assim, de você. Passam entre os dedos, quase. Dedos garras, sei lá. Liari. Oh. Você. Não, 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 não. Meu Deus. Vamos. Vamos. Vamos, que eu quero matar alguém. É, tem uma moto dentro da casa do maluco. Aham. Jam Mister, o lendário. E o Ho Ho Professor também, meu querido. O Ho Ho Ho. Nossa, mas até o que ele não aparecia? Não, ele apareceu em outro stream, na de Remnant. Não foi que você brotou? Mas... Não foi, não. Enfim. De outro, pelo menos na de outro não era. Vê seu dia logo. Foco no que você vai fazer e eu falo pro chat. Foco. Vai. Vai, 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 vai. Fala pro chat. Eu vou usar o peitista acelerado, que eu vou usar como uma ação bônus. É. Eu vou gastar dois pontos de peitiçaria. Uhum. Dois pontos, ó. Uhum. Daí o primeiro que eu vou usar vai ser... Uhum. 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 Eu vou usar um... Uhum. Uhum. Vou usar uma... Uhum. Uhum. Pronto. Opa, acertei. Reprove na inteligência, Flori. É. Só porque você falou dessa vez elas vão passar, cara. Passa. Chupa. Foi crítico. Mas sabe o que eu falei que ia passar, viu? Viu? As florzinhas são lendárias. E? Uh. Dezesseis passa. Pode rolar o dano. Ah. Tá. Beleza. Opa. Deixou o Matheus triste. Não, não. Não foi que eu fiquei triste. Foi que eu somei a vida em vez de subtrair ele. Acho que vocês não iriam gostar muito disso. Começou a somar a vida. Eldritch, o seu pescoço está vulnerável. Você vê que tem milhares de florezinhas. Fazendo como se fosse um vórtex. Aí, aí, aí. E elas vão tentar sugar o seu sanguinho quietoso. Pronto. Dezenove passa. Passa. Tão nove de dano necrótico. Ai. Eu só recupero. Eu só recupero pouca coisa. Próximo Sirius. Sirius. Sirius Black. Sirius Black. Cadê? Eu vou continuar atacando de espada, mano. Sem muita ação técnica hoje. Sem muita ação técnica. Ah, é justo. Quinze passas. Pode colar o dano. Eu vou tomar o meu remédio. Pega o gardenal. Não é isso. Tá, beleza. Guia da minha desgraça. Guia. Um, dois, três. São bônus. Vai cumprir minha rodada, velho. Pode rolar. Pode rolar o dano. Pode rolar o dano. Dezessete acerto. Se quinze acertou, né? Eu preciso tancar mais uma vez. Só pra dar um ataque mortal na Thaís. Eu quero matar ela. Me permitam. Mas podia ter me matado muitas vezes já. Não conseguiu, hein? Porque é mais inteligente da minha parte dar dano em todos vocês. Foi? Mais três? Aham, tá. Mais dois e isso? Aham. Sim. Ébrius. Cara, vai com os Magic Missile da vida de novo. Uhum. Sério? Eu vou usar os meus três Sorcery Points pra criar um Spell Slash de level 2 ali. Veja se não é ação isso, só pra garantir. Não, é passivo da minha classe. Usar os pontos de Sorcery pra criar o Spell Slash. Hummm. É tipo o meu de Aston Bones. É do meu. Não, não é tipo o seu de Aston Bones. É a mesma classe, mas não é da mesma coisa que ele tá se referindo. Mas sim, pode criar. Desculpa. 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 Não, eu criei o de nível dois. Brabo, brabo. Beleza. Eldritch, é você, você vê que tem uma quantidade pequena de flores agora. Então, habilidade nova também. Então, já ficou perigosa. É. E controla os seus Spun Lots em. Que tá gastando Rifts. Ah, 12 não passa, raio de pestilência. Mas 12 não passa. Mesmo assim tem que... Não passa? Diz que mesmo com falha de um save de constituição dá dano de... Ah, sim, se você falhar o save. Mas você só faz o save se acertar. É, se acertar. Então eu joguei pra cima, pro ar e errou. É tipo, atravessou. Eu te deixo escolher um dos três que estão diretamente ao seu redor. Pra tomar o ricochete desse atalho. Ai ai ai. Então vai ser o Sirius. Sirius, quanto você tem de AC? Só por isso que eu não... Quanto que eu tenho AC? AC? Aham. Tua classe de armadura. O AC sobe conforme o nível também? Não. Não. Só conforme o equipamento ou feitiçaria. Entendi. Ou itens mágicos também. Ah, eu só vou olhar aqui rapidamente... Porra, nem o meu? Que é natural? Não. Você não tá passando de idade ganhando mais placa, tá ligado? Você só tá tipo... Ficando melhor ali que sem o paladino. Teoricamente... Não, vou envelhecer. Não vai enreger a segurança. É verdade. Infelizmente, não... Não... Não aumenta com o tempo. Mas 17 é um AC bom, cara. Tirando daquela vez que eu rolei um 24 e quase te matei no hit, mas... Fora isso, é um AC bom. Eu tenho habilidade bônus também. Não sei se dá pra... Tem? Ah, só pra avisar. O Simon conseguiu desviar o cara no kill. Ele vê o raio chegando, passa, entra e vai lá pra trás. Eu joguei nele porque eu sabia que ele ia conseguir desviar. Só por isso. Alguém tinha 12 de AC? Eu tenho três. Aqui é a habilidade bônus de alquimista? R de morde. Pra quem? Esse mesmo? Vai ser pra tartaruga. Tartaruga. Beleza. Beleza, tartaruga hila dez aí. Doze? Já tá considerado. Na realidade, isso rolou um oito mais dois. Ah, tá. Aquele ali é sempre o resultado final que aparece. Se você passar o mouse, ele aparece a conta, inclusive. Ah, tá. Não, beleza. Flick, então é você. Com doze de vinho. Ah, eu vou atacar quase um hit de novo, porque é o que temos Vou tentar gastar muito dinheiro com o slot Pode rolar o dano Ah, tá quase chegando, tá quase chegando em mim de novo, ah, eu não vou morrer Liari Eu tenho certeza que você não vai matar as flores e eu vou me vingar Eu vou me vingar muito forte Elas estão pra cima ainda? Não, elas estão na altura de vocês Show Só não vai me matar a parte inteira Não Não Só digo isso Que o Ebrus eu acho que você mata, dependendo do que você fizer Uhum Vai, 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 vai É, talvez, é... Que bom que você me avisou Cara, eu vou passar dessa vez, velho, você não vai matar as minhas flores Minha É Na... no talo Vai usar ação bônus? Não, não tenho só Na verdade, você gastou já os pontos Ou seja Não dá, precisa de dois pra fazer o que você quer, né Quicken spell Só porque eu prometi dar um ataque nela As flores se viram em você Tentando afetar o psicológico inexistente E Vinte e dois passa Nove de dano Nove Foi dezoito, mas eu já tô considerando a tua resistência Não reclame, podia ser dezoito Podia ser bem pior, eu rolei dois uns, tá ligado Meu Deus Considerou o dano aí, nove de dano Beleza Sirius, é você agora Arrebentou um crítico aí Vou continuar atacando o... Só na espadada Ele que tá passando moto aqui, só na frente O cara tá fazendo filé, velho No floor Eu vou dar uma espadada na floor 13 passa Descobriram o AC, tá ligado Sim Número da store Na realidade é doze, mas o AC ganha 3 3 Tá Usar agora Vou dar um socão De... De... Ataque bônus Com minha habilidade Pode rolar o dano Cara, eu vou ficar muito de cara se ele matar no soco a flor Se ele matar a flor no soco, eu vou ficar muito de cara Uff Não, ainda não Mas lembra que você pode gastar mais um ponto de ki sempre, tá? Não esqueça deles Como se foi? Vou usar pra lá partidos mais complicados Justo Então... Ébrius É agora ou não Ou se você fugir é daí, hein, cara Pode não Sou o MES Ataca... Ataca o estranho ali Descreva Tá, já é bom Opa, daí Eu crio três bolinhas em cima do meu share, tipo, sou o MES da Dark Souls e arremesso elas na direção das florzinhas Só o MES Acerta, tipo, três florzinhas É É Por essa não teve inspiração, me perdoe É que as pessoas não sabem o que é Dark Souls Oi? Eu sei que é Dark Souls Não, eu sei, mas as pessoas, nós da party, não sabemos o que é Dark Souls Eu sei Eu também É que eu sou esquizofrênico É Eu também O que é Dark Souls? Conta no sério Não Ninguém sabe Rola Só ficar rolando Por favor Show Ah, beleza, não, mas tá As flores foram Finalmente Beleza O que vocês vão fazer Cara, no que você canta essa musiquinha Todo mundo tem memórias estranhas, tá ligado? Eles tomam dano pros autorais É 1d6 de dano autoral Nossa, ué Enfim, não Vocês acabaram, vocês estão livres agora Não prendo mais vocês Podemos nos mover Sim, se pode se mover Fazer um bait aqui e nunca mais mexer com a flor Que tá aqui É Concordo Agora a gente pode ir pra cá Aqui tá as partidas difíceis Cara, ali quase morreu pra flor Tristeza Morrer pra flor Morrer pra flor seria triste, né? É Triste É triste Grudou na juguladeira e fez corte de papel Ah, só pra avisar Aqui é uma porta Não sei se tá visível Tem Vamos subir pra ela Eu tô esperando as pessoas subirem E do outro lado Exatamente do outro lado tem uma porta, tá ligado? Sim Vem A porta da flor Flick Flick vai ficar lá de boas A hora que eu congelar a cena Eu quero saber quem vai abrir a porta, né? Que? Em questão Em que? Bom, não importa, você rolou um 3, tá ligado? Você sabe que é uma porta É Show Isso é bem importante em algumas ocasiões É Também quero, tá ligado Você sabe que você respira E está de frente com uma porta E está de frente com uma porta E está de frente com uma porta De madeira Cara, essa porta tá... Já cheguei a conclusão que essa porta tá amaldiçoada É isso aí O cara começa com uns dois, tá ligado? Tipo, eu acho Descurtindo intensamente Só tipo É carvalho É, né? Atenção Ninguém vai abrir a porta? Alguém Olha o medo, tá ligado? Posso curar os coleguinha? Eu tenho 3 nesse epil Os caras vão brigar Vai, preciso de alguém para abrir essa porta Ah, eu abro então Abrei 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 a porta Cara, no que você abre Você se depara como se fosse com uma estufa, tá ligado? Com todos os vidros sujos E tipo Vários canteiros florescendo assim Eles cercam uma pequena lagoa artificial que tem Como se fosse delimitando um espaço para cultivo de plantas Assim, de pequeno a médio porte E você nota que essa área parece ter sido planejado De modo que essa fontezinha de água irrigue, né? Os canteiros do lado dela E Pela quantidade de plantas que tem ali Você consegue ver que tipo Só plantas invasivas remanescem crescendo, né? Mas tem indicação de que Você é alquimista, não é? Sim, era isso que eu ia falar É Certas espécies alquímicas já foram cultivadas Cultivadas nesse local Uhum Posso ver se eu posso Catar alguma coisa daí? Joga em Natureza pra mim aqui, ó Hum, Natureza Beleza Você Consegue achar esporos de um cogumelo Chamado Amanita etérea Tô louco Inclusive estão aí no mapa E Sim! Você sabe Que eles são Que eles são Apesar de você não saber como fazer Você sabe que eles são Utilizados na fabricação de poção do cogumelo Uau Nice Uhum Na verdade É real? Isso eu não vou ser inventado Parcialmente real, parcialmente adaptado Com uma habilidade de terceiro nível e de alquimista Dá pra fazer um elixir experimental Mas eu vou ver isso com calma depois Eu tô mostrando de qual direção você tá tomando Uhum Enfim Tá, vocês estão na estufa essencialmente Mas tipo Não tem mais nada de interessante Tipo De esporos viáveis E o Flick tá tipo tomando um banho na lagoa Show Lavar o caso Acho bem justo Acho bem justo Acho justo Acho justo Os caras não digam mesmo, tá ligado? Chegam numa mansão e a primeira coisa que os caras vão fazer é entrar na lagoa É tomar um banho de rosas ali na estufa Não, rosa azul Pega as pétalas lá fora É, ninguém quis pegar as pétalas Elas já foram levadas pelo momento Melhor não, né? Que tem uma vila Fecha essa porta aí Fecha essa porta Fecha a porta aí Fecharam a porta Fecharam a porta Fecharam a porta Não tem chave Então elas não tem chave nada Fecharam as pétalas Falam com um galho de uma árvore E botou ali A gente é A gente enfia um galho ali em cima Só pra avisar Não é uma árvore É mas de uma samambaia Dá pra ir rolar Não, mas tem que ter rota de saído Vai que dá merda depois Tem a porta Não, mas não é de verdade, a gente tá brincando Agora é brincadeira Agora é brincadeira né, quando ele falou que tava dando saída Eu devia considerar isso Não, eu tenho outra porta Tem outra porta, uma pequena porta Então vocês vão ficar aqui Que está trancada Show! Tá trancada aqui? Tá trancada A gente vai ter que ir pela outra porta Ou não Ou arrombar a porta E o Love tá em modo NPC? Pô, o Bruno não veio hoje, cara Ele tá em São Paulo Mas o personagem dele tá aqui, não tá? Tá aí? Eu esqueci de matar ele? Não Não, eu matei ele Não era pra ele estar ajudando teoricamente É, em teoria ele deveria Então tá Apoio moral Ele vai dar um help pra uma ação de alguém Uma ação que vocês escolherem vocês podem fazer com vantagem Aêêêêêê Mas é uma ação hein, pensem bem application Simon Sirius, abre a porta por favor Ta trancada Joga uma investigação então aí, vamos ver o que você rola É, essa porta não tá amaldiçoada O que você investiga mesmo, só pra eu saber? A porta? E se? Simon? Eu acho que ele tá verificando pra armadilha, ele tinha falado antes Não, tá trancada, não tem como abrir se tivesse armadilha A porta tá trancada? Tá, tá trancada Mas eu vou considerar o cheque de investigação dele, na realidade Então como não sendo pra porta, mas pra sala em geral E ele acha uma chave Debaixo de uma das pedras do canteiro, uma chave reserva Os caras já queriam arrombar a porta É uma pedra de fundo falsa Oi? É, não, é uma pedra de verdade mesmo Só que a investigação do cara foi brava, tá ligado? Eu tinha colocado um DC-13 A porra, tá bravo nisso? Achar a porra de uma chave debaixo de uma pedra Bom, vocês acharam a chave, eu quero saber quem vai na frente O Sirius já tá na frente, né? O Sirius tá na frente, então eu vou revelar áreas E até a... Cara, vocês veem tipo uma sala pequena E... É basicamente tipo uma pequena escrivaninha de madeira escura Assim, posicionada em meio às janelas, né? Da face norte E na face leste vocês veem uma puta lareira de pedra decorada Assim, faz fronte a um trio de poltronas de couro Que acertam como se fosse uma pequena mesinha de discussão Assim, e... Cara, nos cantos da sala, diversos gabinetes iluminam eles E no meio da sala, um candelabro de bronze paira sobre o tapete Viloso É uma mansão Tem que ser estiloso Parece uma salinha de tomar whisky Eu queria uma dessas Também tava, fiquei pensando nisso agora Beleza Vamos investigar só A taruga se molhou, a taruga vai se secar Nossa peça A taruga vai se secar A lareira tá apagada Antes que eu... só por... Desencargo de consciência Eu não achei um token de lareira apagada Mas ela tá apagada Eu imagino vários pezinhos Vamos ver se você acha algo de útil Só deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz Isso Agora que vocês adentraram Tem que ter um ambiente mais... propício Você rolou a investigação de novo? Não Não Eu não Não rola? Agora não rola Agora não rola Cara Você não acha nada de especial Além de só uns documentos Que... Tipo Como se fossem as despesas do casarão Tipo Cartas entre amigos Tipo Familiares E vocês veem que o nome Um cara que aparentemente tá escrevendo essas cartas Se chama Hayden Vou escrever Assim É a única informação útil assim Que vocês conseguirem tirar Super útil Nunca se sabe Beleza Alguém vai passar Queria rolar uma... Investigação também Mas... É uma investigação mais pelos... Livros Que devem ter ali nas portilhas Ah Tem alguma coisa interessante Pra alguém e tudo mais É Eu considerei uma investigação geral pra sala Assim Ah beleza Tem livros assim mas são mais volumes de contas Tipo É como se fosse um escritório de trabalho Pelo que eu sei Ah beleza Tipo Mais uma sala de reunião assim Pra tratar de assuntos financeiros Esse tipo de coisa Então Se a gente Puder rolar mais uma investigação A gente consegue achar tipo Alguma coisa útil Tipo Alguma coisa escondida Um dinheirinho guardado Depende do quanto vocês tirarem Cadê Cadê Não Respondendo Não Nem eu girei Nem eu girei É Foi igual Te bateram nessa aí Percepção? Firmar Ah tá Eu fiquei meio Levemente assustado dessa Fiquei tipo Que cara quer perceber Mas tá Hum 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 Alguém tá indo pra próxima sala? Só pra saber Mais uma instigação Caralho Não Não 13 não consegue filmar Tá Tá Você foi na frente Liari foi na frente Só isso que eu preciso saber Só pra mostrar o que você consegue ver Desse primeiro quadrado Basicamente Você se depara com Como se fosse uma Grande mesa A carvalho fino Que ilumina o centro dessa sala E em cima dela Diversos candelabros Eles balançam com a brisa Que entra pela chaminé E É estranho, mas a mesa se encontra Composta E tem uma enorme quantidade de pratos e de comida Que agora Se encontra apodrecida E na parede Do meio da lareira Tem uma chaminé Ridícula também Cara, enorme o negócio De tijolos Tá tudo apodrecido? A comida sim Mas no que você abre A porta Tipo Como se fosse Os ventos que vêm por dentro da chaminé Começam a Sabe fazer aquele Reefado de vento Tá, não tem Nenhuma comida boa Não Pra quem comeu rato A partida passada Acho que dá pra comer isso aí Ah, peraí, peraí, peraí Eu lembrei de uma coisa Ainda bem que você lembrou Ah, peraí, calma aí Segura Todo mundo fica parado Rapidão Ah, bom Abrius Você tinha falado Naquele teste de constituição, né Abrius não, desculpa É, Elbridge Fui eu Ah, eu falhei também Os dois falharam Silver Plague Para quem falhou no negócio Aham O que está O que significa? Se chama Praga dos Esgotos Tinha sido eu e o E o Elbridge Que tinha falhado, né Eu não sei agora Se foi o Odin Ou se foi você Foi os dois Eu também Não Eu sei que foram duas pessoas Uma com certeza foi o Lucas Porque eu fiz ele comer um rato Não fui eu Porque eu tirei mais de 10 É, então E a outra Eu não lembro o que foi Não lembro se foi você ou o Victor Acho que foi os dois Não foi? Não Era mais uma só Era só mais uma Mas foda-se É eu, caralho Tira o dado de novo Eu tenho que rodar um dado de Constituição, é isso O Victor é imune à doença Eu não vou pegar ele Vai, Vicente Pronto Só por aí Se tivesse ficado Que era de interesse livrado Enfim É basicamente uma praga Vocês estão doentes E no fim de cada descanso longo Vocês tem que fazer Um save de constituição Isso é infeccioso? Passa produto? Não sei dizer Não, não precisa ser agora Não precisa ser agora Não precisa ser agora Se manifesta de um a quatro dias Tá ligado? Tá no começo Mas no próximo descanso A gente vai fazer um save de constituição E eu falei pra ficar parado Por que você tá se mexendo Eles estão com praga Eles estão literalmente com praga Tá ligado? Mas cara No que vocês se aproximam Da mesa Eu quero que Liari Não Eu quero que o Ebrios Que o Flick E que o Sirius Façam um save de destreza Pra mim Porque eu não Por causa do lugar onde você tá Por isso que o Eldritch Não vai fazer com ele Mas cara No que vocês Tipo Se aproximam da mesa Cara Começa a chacoalhar Violentamente Tipo O vento A brisa Começa a tipo A ficar mais intenso E os candelabros Começam a tipo Tremer E Do nada Os pratos E a comida Começam a ser tirados Pra todos os lados E os candelabros Caem Eu só preciso que o Sirius Faça um save de destreza Mas O Flick falhou O Flick falhou E o Batata passou E O Sirius falhou também Ah mas o Sirius fez O save mesmo De destreza Ele fez teste E eles fizeram Só pra explicar É o mesmo modificador Sabia que não importa Entre um e outro A menos que você tenha Proeficiência Aí você soma mais dois Mas eu duvido que tipo De sete pra onze E três pra cinco Mude alguma coisa Tá ligado Mas Só girando o dado É o mesmo modificador Não precisa Mas teria que girar de novo Mas Dividam o dano Entre vocês Quatro de dano Pra cada um Eita Bugote Você se moveu É pra cada um É porque é bugote E vocês veem tipo O vento Oivando Vocês veem o vento Não sei, só veem o vento É foda Você quase perdeu Um party wipe No começo Eu quase matei Eles com flores Com quem está tudo Com o Yuri No chat Uó Yuri É Tá, vocês tomaram Quatro de dano Cada um Só pra saber Eu também Não, o Sirius 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 quatro Estou pensando E o Chelsea Estou pensando Eu não quero Eu já estava Olha esse queijo Parece o Pac-Man Valeu? Tá Meio verde já É que eu não tinha nada podre Ah, tá. Eu peço mais tudo. Ah, enfim. Tô melhorando já. Oi? Não, beleza. Ahmmm... O que vocês vão fazer? Tem dois caminhos, leste e sul. Vamos. Quem vai pra qual lado? É o que eu quero saber. Aliari claramente foi pro leste. Tem aqui e tem aqui, né? Eu vou pra cá. Dois vão pro sul. Vamos, vamos pro leste. Elvich vai pro leste. Sirius, decida-se. Ele foi no banheiro, né? No meio. Aí. Ele ficou onde tá. Ele jogou uma investigação. Eu não sei pra que. Ah, não, tá. Deixa eu revelar as áreas então pra vocês. A gente vai fazer uma de cada vez, né? Só pra... Eu não ficar louco. Mas é... Basicamente vocês... Aqui, debaixo. Cara, vocês chegam essencialmente numa... Sala luxuosa, tá ligado? Uma sala de lazer, assim. Completo, com mesa de jogos, tipo... E um armário, tipo, estocado de bebidas finas, assim. Contendo, tipo, whiskies e brandies. Tipo, na face oeste, né? Você vê, tipo... Escadeironas reclináveis. E juntando e apreciando o bocal de uma outra pequena lareira. Enquanto no sul, né? Tipo, uma mesa de leitura se estende. Atrás de uma grande janela. E nela se encontra um livro aberto. E como se fosse meio cigarro. Meio cigarro, não. Meio charuto apagado, né? Um cinzeiro ao lado de um copo chilio. De conhaque filho. Alguém vai fazer alguma coisa? Sirius, você é... Tem fogo, né? Acende aí. Os caras querem acender a lareira. Não é acender a lareira. Acender o resto do charuto. Como assim? Você tomou um susto de quê? Tá. Você vai acender a lareira mesmo? Não, tá aí. Então, pera. Mor, fica quieta que você não tá nessa cena. Mas ele falou que queria acender o charuto na lareira. Mas você não tá nessa cena. Você não pode infuscar. Vocês foram para o outro lado. Tá acontecendo ao mesmo tempo, as duas coisas. Calma. Vai chegar a sua hora de brilhar. Pode, pode ir no banheiro. Desculpa, Sirius. O que você vai fazer com o fogo mesmo? Vai acender a lareira. Vai acender a lareira. Tá, vai acender a lareira. Vocês três dentro dessa sala joguem Percepção pra mim. É, eu tava pensando em fazer isso depois. É, eu tava pensando em fazer isso depois. E falta o Sirius. Peraí, peraí, peraí. Na verdade, o Wester na mansão é doideira. Vai lá, uma percepçãozinha, Sirius. Rola bem porque os caras dependem de você e eles tão mal, hein? Não somos ônibus. Caramba. Todo mundo na merda. Vocês notam a porta batendo atrás de vocês. E vocês notam como se fosse uma energia, tipo uma névoa azulada emitindo de todas as paredes e do teto. E... Basicamente isso. Elas tão recobrindo a porta e todas as paredes em volta de vocês, incluindo as janelas. E o teto. E o motor da moto do diabo vem aqui, tá ligado? Deus do céu. Vocês começam a ouvir ele passando. Caralho, mano. Foi o barulho que tava vindo, fodeu. E sabe o que seria mais engraçado? Se uma das garrafas voasse na cabeça do Sirius e começasse a pegar fogo na sala inteira. Não dá ideia, cara. Não dá ideia. A larira tá acesa. E álcool é bem inflamável. Mas não, eu tenho uma ideia melhor. Bom, é isso que eu falei, né? Tipo... Vocês começam a... A ver, né? Essa energia emanando de todas as paredes e do teto. O que vocês fazem? Alguma percepção. Você percebe que a energia tá recobrindo as paredes e do teto. Não precisa nem jogar. Eu falo pra tartaruga quebrar a porta, velho. Ah, eu vou ter jeito. Tenta. Deixa uma boa. Tenta. Pode quebrar essa porta. Que porta eles tão precisando quebrar? É? A única porta que tem na porta. É, você tá num espelho, tá ligado? Mas beleza. Ela tá se vendo num espelho. Lembrando que a porta também tá recoberta. Meu Deus, veio umas trinta percepções. Mas é, você percebe que... Cara, a energia tá tomando... Essencialmente... Trezentos e sessenta. Mas... Como se a barreira de energia fosse sólida. Caraca. E... Você nota que parece que a sala, aos poucos, parece encolhendo. Tanto as paredes quanto o teto parecem comprimindo. E vocês seguram aí um pouco que eu vou virar pra eles. Eldritch e Leary. Hum. Só pra falar, ninguém tentou gritar, então já era. O quê? Ao mesmo tempo que... Acontece... Aquilo com eles... Eles são essencialmente presos... Dentro... Eles tão presos aqui? Aham. Peraí que eu tô revelando ainda. Eles tão presos aí. Bela, você vai derrubar o clube. Oi? Não, Bela. Ficou louco. Ah... Beleza. Eu fiz um formato bizarro agora. Pra revelar essa... Como assim? Aí, beleza. Só... Descrevendo o que vocês veem. Cara, vocês veem tipo... O pé direito do teto se elevando, tá ligado? Repentinamente, tipo... Dando espaço a uma puta passarela. Né? Rodiando o perímetro dessa sala, assim. Como se fosse um mezanino. Entendi. Do andar de cima. Vocês veem tipo... Escadas gêmeas. Partindo desse mezanino e se encontrando em uma pequena plataforma central. E tipo... Dentre, né? Esse andar mediano. Vindo até a sala principal e parando no meio. Um carpete vermelho, né? Uma... Larga escadaria se estendendo até o centro da sala. E... Localizado perfeitamente, tipo, embaixo, né? Onde você anda, tem um lustre colossal. Mas o bagulho é grande mesmo. E... De cada lado da escada, estátuas de cavaleiros, né? Guardam a entrada dos cômodos mais privados da mansão. E... Na parede a leste tem uma vista bem curiosa. É... Basicamente um cristal grande, alaranjado. Tipo... Comandando energia. E... Brilhando em exibição. E tipo... Chega a ser tentador o olhar. A visão que vocês têm. Meu Deus, alguém está jogando um milhão de percepções. Ahn... E é isso aí. Estão na sala, tem um puta cristal. E... Só para avisar. As escadas para andar de cima estão bloqueadas por entulho. Momentaneamente. Aham. Dos dois lados. É como se elas viessem de cada lado e viessem para o meio. E daí, tipo, a defesa. Uhum. Elas estão bloqueadonas. Quero rodar um arcanismo nesse cristal aí. Roda? Você sabe que é um cristal mágico, mas você não sabe o propósito dele. É mágico então. Uhum. Como se detecta claramente a fonte de energia vindo dele. E é quente em volta dele? Não. Sei lá. É só brilhante. Brilhante. Para cá tem um quarto também, né? Uma outra sala. Duas portas aqui onde você está, né? Do lado. E aqui tem uma porta também para cima. Não sei se dá para ver. E aqui também para baixo, né? Tem uma porta. Enorme. Tinha reparado que era uma... É... Tenta abrir essa portinha aqui. Vai abrir a portinha? Uhum. É a mesa. Você chega num banheiro. Show. Hum. Entrar no banheiro. Você está no banheiro. Tem alguma coisa no banheiro? Só um banheiro. Tchau banheiro. Hum. 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 Alguém. Hum. Você chegou a fazer alguma coisa com o cristal? Não sei. Não ouvi. Só o arcanismo. Não. Só deu o arcanismo mesmo. Ah, beleza. O que que é aqui? Na minha frente. Tira a mão. Tira você da frente, por favor. Aqui, ó. Ah, é como se fosse uma mesinha que tem um candelabro em cima. Ah, tá. E se eu tocar no cristal? Hum. Você quer tocar no cristal? Quero tocar no cristal. Vamos ver o que acontece com você tocar no cristal. Cara. No que você encosta na parede do cristal. Você vê, tipo, um flash laranja saindo de todas as janelas que vocês conseguem ver. Tipo, só um flash laranja, tipo, intenso. E daí ele cessa. E é isso aí. E o cristal, parece que ele perde o brilho. Não, tu bugou o cristal agora. O cara bota a mão pra quebrar as coisas. Que merda. O cara bota a mão pra quebrar as coisas. E vai, não. O cara bota a mão pra quebrar as coisas. Vai, não. O cara bota a mão pra quebrar. Diminuindo E diminuindo Como se a cada quase Exatos dez minutos Ela diminuísse um pouquinho mais Meio quadrado E o teto também O que os senhores fazem O que tem de interessante no livro? Tem alguma coisa pra ajudar a sair daqui? Deixa eu ver, peraí Eu lembro que eu escrevi alguma coisa sobre o livro Mas eu não lembro o que Ah não, não tinha nada no livro É outra coisa, deixa eu ver Não existe nada sobre o livro Eu não falei nada sobre o livro, desculpa Mas não, não tem nada É um livro de contos de Contos heróicos Uma salinha de leitura mesmo Justo Uhum Hum, é que ele era Quero ser ela, a gente investigou o espelho Tá, eu vou investigar o espelho Tá Você acha um espelho Nada de útil nele Nossa, ele tirou vinte Fazer o que? Era um espelho? Um espelho só Ele falou assim Eu vou morrer aqui dentro então Cara, eu caguei Eu vou juntar ali no Sirius Vou segurar as mãozinhas dele E começar a rezar Eu vou segurar a natureza 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 pra quê, cara? Pra fumar o charuto Oi, peraí, não vi o que que ele falou? Pra quê? Qual a origem dessa Da fumaça Da névoa É arcanismo Geralmente isso Não natureza É, é que tipo É mágico Não natureza Caralho De asa Obviamente vocês se depararam Com eventos estranhos E o Flick liga os dois pontos E ele sabe que a origem Da névoa É sobrenatural Mas Ele não está na sala Um ser etéreo Supostamente Você tem certeza que ele não está na sala Tá Agora então Ele não está aqui na sala Ele está em algum lugar da casa então Sim Percepção Pra quê? Tem que ter um propósito As rolagens Vigem Do arcanismo Desse feitiço Eu já falei É um morto Essencialmente É um ser etéreo É um feitiço mesmo É um Foi lançado aí E Ele foi o mesmo que Como os dois Ligaram os pontos Foram eles Que Ele que causou A queda Dos candelabros Os candelabros? Não é candelabro É Seus pratos? Não O bagulho que fica no teto Esqueceu o nome Não é candelabro Não é candelabro Lústria Lústria Vai Ele causou a queda Eu ia falar castiçal Não, castiçal Também É, se Ah, foda-se Não é importante Vocês sabem que foram eles É a parte importante do colega Vocês sabem que foram eles Sei Sei Eu não vou apontar a solução óbvia Mas Agora eu vou tentar apagar o fogo Você consegue apagar o fogo Sem maiores problemas Então não tem mais fogo Só a fumaça Não tem mais fumaça A fumaça saiu pela chaminé A fumaça saiu pela chaminé Dá pra abrir a porta agora? Não Eu vou voltar pra eles Rapidinho Só pra ver se eles encontram alguma coisa Depois eu volto pra vocês Updex Liari e Eldred Uhum Prossiga Tá Liari Você vai querer ir pra algum lugar Aí em cima As duas escadas estão fechadas Uhum E a porta Essa porta aqui da frente Tá trancada É? Tá Essa que você atravessou Foi sem querer Tá E a porta aqui embaixo É Ela abre Ela abre A gente abre Com medo Dá pra pegar o cristal Ele vai embora? Não É um puta cristal Ancorado numa plataforma Uh Ah é É a entrada Deixa eu fazer isso do jeito que não vai comprometer a minha vida Sim Aqui é a entrada principal, né? Uhum Aqui Calma E a entrada principal Dá pra ver aqui é a entrada principal Porque ela tá literalmente do outro lado da entrada Sim Uhum É a entrada É o hall de entrada Esse aí onde vocês estão Tá Pra cá Aqui tem uma mesa Uma mesinha Uma mesinha de centro Tem alguma coisa dentro dela? Uma mesa de centro A mesa não, mas tem uma porta Tu direita Não sei se você vai querer abrir Alto esquerdo Quero, quero abrir É isso Uma cama Quarto Quarto Esquisito Tem um quarto do lado Enfim É Enfim Precisou de alguma coisa? Tem alguma coisa? É Exatamente Tem alguma coisa Tem um baú aqui No pé da cama Pode tentar Abre aí Joga um investimentos Nem precisa Na realidade O baú tá indo Na frente Joga um D20 Vamos ver se ele tá aberto Acima de 10 Tá aberto Ou abaixo de 10 Tá trancado Droga Eu não disse O que que aconteceria Se tirasse 10 Isso seria um problema Eu olho pra janela Lá fora Tem uma janela Aqui, né? Tem Uma janela O que que eu consigo Enxergar O que que eu consigo Enxergar lá fora A princípio Um poste Primeiro De luz E depois A descida Da colina Um mural Na frente E A descida Da colina E Exatamente na frente Como se a montanha Tivesse se movido O que que eu enxergo Nessa região Diferente Planícies Um lago Mais distância E do outro lado Do lago Um pequeno vilarejo Nossa Não lembro disso aqui Será que era Uma boia ali fora Pra ver Alguém joga Um percepção Rapidinho Um de vocês dois Posso jogar? Já rolou Já estava Preparando O meu Boa Você percebe O pessoal Ainda Depois desse tempo Todo Na sala Não o que está acontecendo Mas você sabe Que eles estão Dentro da sala Tipo É a parede Adjacente Eu consigo ouvir eles Ou não? Consegue Tipo Como se você estivesse Com ouvido na parede Sabe Entendi Mas você não sabe O que está acontecendo Você sabe Que eles estão lá dentro Ainda Entendi Caramba Eles estão lá Naquela sala Ainda O que será Que eles estão Fazendo lá Vamos lá ver É uma boa Dar uma olhada Vai que eles acharam Alguma coisa Interessante Vocês vão voltar Para Sim Vamos falar Para eles Se eles estão Gostando da vista Também Que vista? Tenta abrir a porta A porta abre Não, não, não Você não sabe O que está acontecendo Você não pode falar Ela abre Você não sabe Ela abre Eu sei E o que eu vejo O flick Parado Na frente e na porta Iniciativa 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 É para me dar um abraço Eu sei Exatamente Ele jogou duas Que foram abaixo De dez Tá ligado Ai meu Deus E aí E aí galera Tá tudo certo Por aí Tá passando Um abraço Cair na frente dele Eles conseguem sair Ninguém tanto ainda No que o flick sai A porta fecha De novo Mas quem disse Que eu saiu Eu não posso Nem ficar ali No meio Você foi Para frente Tá no próximo Não tem quadrado No meio Então Então você saiu É Foda Foda amigo Tá então Posso abrir A porta De novo Ô tartaruga O que está acontecendo Ali Cara Você vai falar Ou abrir a porta Tem uma opção Ou outra Eu vou abrir a porta Primeiro Rola um de dez É o dano Que você tomou A porta Do nada Começa a esquentar A maçaneta E você solta ela Rapidamente A maçaneta Começa a esquentar E você solta ela Rapidamente E do nada O vento Começa de novo E vocês ouvem Tipo Uma voz ecoando Na escuridão Como tipo Chega de droques Como se ele não tivesse Como se ele não tivesse Prevendo Que vocês tentariam Abrir a porta Quero conversar Com esse bicho Aí Também Quero bater Um papinho Bem da hora Ele fala Abissal Não Fala Na língua Que vocês entenderam Justo Sobrevivência É Tá Quem tá dentro da sala Ouviu Mais forte ainda Carai Eu acho que vocês não conseguem Localizar de onde tá vindo Como se fosse um eco Será que Se eu jogar o Percepção Com esses números Não Com esses números Não Deixa quieto Cara Vocês veem Tipo Como se fosse Poeira Caindo do andar De cima Do teto Assim Das tábuas Mexendo Tipo E rangendo É como se a estrutura Toda estivesse Chacoalhando Assim Tipo Levemente Rangendo Convendo Quero dar um Arcanismo Arcanismo 15 O que eu posso te falar Que não vai entregar Obviamente Eu vou falar que não é um poltergeist Porque poltergeist seria a parada mais óbvia Mas você sabe que é um morto Mas você sabe que é um morto Tá ligado E como você fez um arcanismo Ele percebe a sua habilidade mágica Também E vocês ouvem Como se fosse uma risada Como se fosse uma risada Insandecida Tipo Coando Em todas as paredes Vou já dar um save de constituição aqui Por que? Tô ouvindo Tô ouvindo comida né Não aconteceu nada ainda Ainda Seria passado Se tivesse acontecido alguma coisa Mas felizmente não aconteceu nada Como que a gente faz Pra abrir essa porta E não Tá perguntando pra mim Ou pros seus compatriotas Lei? Eu não sei se ele perguntou pra mim Ou pra galera Compatriotas Do lado de fora da sala O que? Ah Como que a gente faz pra ajudar eles Ah sim Sim Flick O que aconteceu? Você tem que falar pra gente Fale moço Show É contigo Flick Ah tá Cara Tá ouvindo o roleplay só Basicamente Eu tô insistindo só Fala aí Mas tipo Cara No que a gente entrou naquela sala A porta Fechou E tipo Sentir meio que essa Névoa mágica Que tá vindo daqui De dentro da casa Tipo É o O cara provavelmente Tá aqui dentro da casa E É uma magia Que ele soltou da gente E tipo A gente tá O pessoal que tá ali dentro Tá preso Acho que se a gente derrotar esse cara Provavelmente acaba Mas agora adivinhar Onde ele tá Vai ser um problema Não tem como a gente ficar tentando Abrir a porta E ficar levando o dano Com a vida que eu tô Não vou riscar muito Vocês podem tentar Eu permito Permito Se vocês quiserem tomar dano É então Como a gente escutou Barulho lá de cima Vamos tentar ver Na escada de novo Lá em cima Se não tem nada Ah não Foi lá pra cima Só pra avisar Tipo O teto tá rangeando Mas não tem nada Lá pra cima Ah tá Só avisando O andar de cima Não é relevante O cristal continua Sem energia Número um Porque eu não fiz O mapa de cima ainda E número dois Porque realmente Não é relevante Entendi Dá pra gente ver Essa sala aqui É Vamos ver essa sala Bom Quartinha Tem alguma coisa De interessante Nessa sala É Joga a investigação Lá na outra sala Tem um baú Que eu não consegui abrir Você pode tentar Abrir por favor Pode ser Eu tenho menos Uma de investigação O Felipe tá ocupado Tem que ser ou você Ou é Eu tenho menos Uma de investigação Deixa eu rodar E o pessoal Na sala Sente a sala De novo Ficando menor É como se tivesse só Vou pegar uma cadeira Na janela Pra ver É como se tivesse só Isso aqui agora Era uma boa A janela tá livre Todas as paredes Janelas E no teto Tem que Pegar a força Pra abrir o baú Depende Você pode querer fazer um lockpick Depende de você Não de mim Como que eu vou fazer esse lockpick? Sei lá Do pai da tua Que atividade Não da minha Você escolhe se quer usar força Ou não Eu só digo Rola ou não Vai um lockpick Vamos tentar abrir Esse baú Como o que? Meus dedos Eu tenho garras Pra quê? Rola? Destreza? Sleight of hand É o nó Vamos ver Vocês são limitados Somente pela imaginação Mas não Onze Agarra A gente consegue abrir O negócio ali? Alguém jogou uma investigação Só pra eu saber? Eu joguei ele Deu dezoito Você achou um diário Um diário Como se fosse Do empregado De um cozinheiro Que costumava trabalhar na mansão E você acha Tipo A passagem que mais Se destaca Pra você Assim Ainda mais que o seu Conhecimento arcano É sobre Ele reclamando Do senhor Dessa mansão Como sendo um cara Meio Varrido de pedra E praticando Experimentos Estranhos Acho que dá pra saber A origem desse Morto vivo Aí Esse morto vivo Não Desse Desse cara morto Aí fazendo Mandinga E agora? Tem um cadeado No No baú? Não Um cadeado Mas tem uma fechadura Só Com sucesso de porta De girar a chave Dá pra gente vir pra cá Posso tentar de novo Clowns Então? Você vai tentar Na porrada mesmo? Joga um força Agora se for Na destreza Na destreza Ah na destreza? Você ia arrombar ele Ah tá Bom Eu jurei que você ia no tapa Tá ligado? Tentar abrir o negócio Pode abrir Pode tentar Destreza de novo? A gente pode vir pra cá Olha Vocês podem ir pra onde vocês quiserem Nossa Cinco foi pior ainda Só de raiva Dava um de força Só pra quebrar Bom Eu vou tentar Dar destreza de novo Senão eu vou ficar puta Peraí Só deixa eu ver Que a Liari veio pra cá Tá feio aí Votor Tá bem feio A destreza do velho Uh Corredor Olha Achei um corredor Cara Sofá Eita Eu saí Não Tá calma aí Calma aí Calma aí O que que é isso aqui no chão? O que que é o que no chão? Teoricamente não é no chão Tá ligado? É que não dá pra deixar eles em cima de vocês Mas é com um candelabro É Como se fosse uma 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 Lanterninha Tipo Na parede Só que Apagado Tá dando certo aí o baú Tô puto Tô puto pra caralho Você conseguiu dar uma agarrada no baú Você acertou a agarrada E você viu que dentro do baú tem roupas Mas ele não tá aberto Ninguém tem um pé de cabra não pra abrir o baú Oi? Cabra pra abrir o baú Não entendi, desculpa Se alguém tem um pé de cabra pra abrir o baú Tem um pé de cabra no baú Tem um pé de cabra no baú Tem um cara que tá na sala com você Não é mentira Eu tenho um metagame Eu tenho um metagame Mas pode tentar Eu já falei o que tem dentro do baú Só pra avisar Cartas Tem o que? Roupas São roupas boas Não dá pra identificar, tu ligado Você tá vendo os buracos do teu dedo E Flick, o outro quarto ali é a parede que a gente tá Dá pra ele, será que não é uma boa tentar arrebentar a parede? Isso aqui é fortinho Cara, mas tipo O quarto todo, ele tá meio consumido com magia Se eu já tomei dano encostando na porra de uma maçaneta Quem dirá eu tentar bater na porta Bom, na parede Então, vamos seguir lá, Elfa Porque senão os caras vão morrer Deixa esse baú aí Depois eu volto pra esse baú Só de raiva A cozinha Só pra, é, a cozinha Cara, você tem tipo, bancadas na cozinha Tipo, literalmente Sujas e manchadas Tipo, como se elas estivessem preparando um banquete Assim, não fossem lixadas Tábuas de corte espalhadas Tipo, facões e cutelos Tipo, pedaços de carne podre E a pia, tipo, entupida Tá crescendo, tipo, vegetação Tá ligado? Dentro dos canos da pia Que lindo Aham Moscas rodeando os caixotes Dos suprimentos E tem uma coisa estranha Nessa sala Em meio a toda essa cena depressiva Há Tipo, uma fornalha Acesa Aqui que é a pia Não, a pia tá aqui Mas enfim Em meio a tudo isso Apagado Uma fornalha Acesa E o que que é isso aqui Quadrado Quadrado é só um grill Investigação Investigação Na sala Por que que essa fornalha Tá acesa É uma cozinha Mas beleza Eu quero que você jogue um arcanismo Você que foi investigar Eu quero que você jogue um arcanismo Arcanismo Show Cara, literalmente igual Cara, do nada Como se fosse, tipo Um elemental Um sapo Um sapo Um sapão Gordo Pequenininho Ele pula pra fora Da fornalha Sai correndo E se enfia por um dos buracos Tipo, na parede E a fornalha apaga É tipo Como se fosse uma brasa Correndo Não dá pra pegar ele não Ele se mandou O sapinho volta aqui Ele não fala Ele não fala Ele não fala Apesar dele ser Ele não fala Ele não fala Tá durando pra falar Com o sapinho Eu falei que ele não fala Não Olha teu primo aí Tartaruga Teu primo saiu correndo aí Ele se meteu pelo meio das caixas e foi por um buraco na parede Eu acho que ele foi lá pra outra sala Que a gente não viu ainda Ah, o acesso pra essa sala é por aqui, não é? É Acabei de entrar na sala Essa porta tá aberta? Ah, ninguém tá pra abrir Dá pra tentar abrir? Dá pra tentar abrir Só quero saber quem vai tentar abrir O quê? Só quero saber quem vai tentar abrir Pode eu E você consegue? Sim Só que antes eu vou voltar para os senhores aqui na sala Eu vou rolar dois de dez O primeiro é para o Odin O segundo é para o Sirius Caralho Meu caralho Ainda bem que o primeiro é para o Odin Cara, você vê, tipo, as paredes dessa sala onde vocês estão contraindo violentamente E vocês são, tipo, prensados juntos, tá ligado? Como se, tipo, quase forçando vocês estarem no mesmo espaço Vocês, de repente, se encontram, tipo, enclausurados Tipo, sendo apertados um contra o outro E esse é o dano que vocês estão tomando Um de dano para o Odin e oito para o Sirius Beleza? Quer dizer, não muito beleza, né, mas Alguém tem que se apressar, hein Eu vou voltar para eles Você é louco Cara, você vê, tipo, uma sala Pouca bagunça Cara, a sala cheira a madeira rica, tá ligado? Como se fosse, tipo, madeira nova, assim Vocês sentem o cheiro, tipo, de destilados alcoólicos e enxofre Tipo, uma mistura de químicos que combina bem Como vocês estão vendo, né Vidrarias, tipo, flores e ervas Tipo, penduradas no teto Tipo, potes de pós desconhecidos, assim Revestem as partilheiras E sem dúvida, tipo, adicionam notas A esse odor químico que vocês sentem Pequenas pilhas de livros, né Tipo, alguns semiabertos Adornam, tipo, as mesas por toda essa sala E, cara, dá para sentir que o ar está pesado com magia Tipo, o chão estranhamente, tipo Exibe a gravação de um, como se fosse um octógono, assim No qual as velas, tipo, acesas ainda Se localizam em cada luna dos cantos E outras linhas de algum outro pó prateado Traçam runas complexas ao redor desse octógono E no que vocês adentram a sala As portas se fecham E vocês... Eu vou colocar ali pra dentro E, cara Do nada Como se fosse uma enorme tempestade psíquica Todos os objetos e coisas Começam a, tipo, se bater e se debater Tipo, não para, tá ligado É como se uma ventania, um tornado dentro da sala Tivesse acontecendo O dano vai ser primeiro Pro Eldritch, segunda pro Flick E terceiro pro Liari Meu Deus Tá bom Rola um D2 aí, por favor Não sei o que aconteceu, mas manda aí Aí, ó Primeiro pro Eldritch, segundo pro Flick E terceiro pro Liari De dano Vocês têm um turno Descrevam Você não morreu ainda Você tomou dois de dano só Você tem três de vida aí Todo mundo tomou dois de dano, é isso? Você tomou três A tartaruga dois E a Liari tomou três Tá Vocês têm um turno, cada um As habilidades resetaram ou não, né? Não, ainda não Ah, o que a gente faz, então? Você tem que pensar em alguma coisa Tá acontecendo a tempestade Já tô no desespero, já Eu quero dar um organismo pra ver o que Pra ver se eu sei Nada Ah, eu vou dar um Na tartaruga Que senão ela vai morrer Oi, gente, oi, oi, oi Voltei Eu tô no organismo de novo Você tomou três de dano Só pra te avisar Ah, sim, mas por quê? Porque a gente entrou na façada aqui? Sim, começou uma tempestade psíquica E objetos aleatórios estão voando Na direção de vocês Tipo, facas e adagas Livros e caveiras Ah, legal Eu curei o Flick aqui Tá bom Caralho, você usou um feitiço nível 3? Ou nível 2? O feitiço não upa da mesma forma que Que é uma passão de nível? Que essa daí Não Não? Na realidade, não Alguns deles sim, mas tipo, a maioria deles não Você pode usar ele em níveis superiores Nada Dá nada de poder aqui, ó É porque tipo, tem 20 níveis E tipo, 9 níveis de feitiço São coisas separadas Entendi Dá pra gente dar uma olhada? Não cura nada? Não, cura 8 Cura 8 Cura 8 Cara, vocês identificam que as marcações no chão Eles delimitam um portal Tipo, é uma runa pra portal, tá ligado? É escrito no chão Não foi 17? Foi 17 Não preciso falar mais nada Tem uma lâmpada aqui Tem o que? Tem uma lâmpada Sim Eu acho que é o que você vai fazer O que é isso aqui? Hum? Um fogão só Hum E esse negócio laranja? Você vai jogar uma investigação Ou você vai Eu acho que é o que você vai fazer Eu falei um turno Não precisa ficar dançando A gente pode ser atacado Nesse um turno aí Sim Tá, posso ter investigação Joga uma investigação então Você não vai jogar uma investigação? Meu caralho Nossa Ah, deixa eu ver Ela sabe de tudo É Ela vê seres estranhos Rolando dados Pra definir o destino de criaturas O que? Raríde? Raríde? Hum Ah tá Não, eu tava vendo aqui O vídeo ali Tá Cara, você acha tipo Uma quantidade estúpida de coisas Entre elas Você acha tipo Um tomo de feitiços De urbanismo Você acha mais esporos Daquele cogumelo A manita etérea E você acha tipo Como se fossem umas notas Chamuscadas Tipo Como se tivesse pego fogo mesmo Contendo um nome Chamado Calcifer Calcifer A gente já viu esse nome Não? Pergunta pro pessoal É, eu não lembro muito bem O que que é Mas Por que que se trata Esse nome mesmo? É um nome Você achou tipo Um pedaço de papel chamuscado Que continha esse nome Sim, eu perguntei pra ele Tipo Porque a gente já ouviu esse nome Ou não? Já? Eu acho que não 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 lembro Calcifer Um pedaço de papel chamuscado Entendi Isso aí Não tem nome Mas nada Eu falei Tomo De Feitiços Sim, além dessas coisas A energia desse quarto Tá de alguma forma Associada ao quarto Que os outros estão presos Sim Exatamente a mesma forma De energia Pra você jogar No caso pro Vitor Ele percebe Exatamente a mesma coisa Não, mas o que eu falei De novo não De novo não Já foi rodado De todo mundo Uhum Eu vou rolar de novo 3d6 E o dano é a mesma coisa Eldritch, Fleek e Leary Porque é dano Ah, o próximo 3, 4, 4 3 pro Eldritch 4 pro Leary Nossa senhora Que? Aham Mas por que? Não é a mesma coisa A tempestade rolando Não, não é a mesma coisa É tipo Eu rolei de novo Caralho, mano Mas não apareceu O que é o link Ah Não tá aparecendo Os dados Não tá aparecendo? Eu vou Só pra vocês Eu vou bater um print Só pra vocês verem Que eu tô vendo Porque eu rolei secreto Realmente Ah, tá Entendi Eu achei que você tivesse em ver Não, não Eu tava rolando secreto Mas tipo Só pra vocês Caraca Mandou um print Das duas telas Que doideira Sim Ah, né Meu segundo monitor Também tirou um print Sim, se você tá com Dois monitores Ele vai tirar print Dos dois Eu juro que eu não sabia disso Mas enfim Foi 3, 4, 4 Os dados Eu vou tirar A rolagem secreta Só pra Hum, tudo bem Não, mas é Não, é que era pra ver mesmo Era pra ver Pra ficar mais fácil Até pra mim Tipo É 3, 4, 4 Mas Assim se tem mais um turno Tá Eu chego perto do portal Quero ver se dá pra entrar no portal Não é um portal São runas pra um portal Tá Mas o portal não tá ligado Tá ligado O que que você vai fazer? Tem só um círculo desenhado No chão Um octógono E as runas em volta Ah, tem um tanto de trala Joga pra mim Um D4 Se cair número par Depois Pode deixar Não, minha mãe tá com o outro Ah tá É o que eu ia falar É o que eu ia falar Se for número par Você, tipo Evita as runas Se for número ímpar Joga mais um Porque esse você jogou antes Se for número par Você evita as runas Se for número ímpar Você, tipo Como se fosse Como se fosse bate no pó Ah, não Você evitou as runas Nada aconteceu Nada aconteceu Nada aconteceu Nada aconteceu Você sente como se fosse um vórtex Se formando no ponto de origem Da onde você tá Não da onde você tá Mas da onde o círculo Da onde o octógono Tem o centro Faz um save De destranza Ai, ai, ai Ah Você escapa E você vê Como se fosse uma névoa preta Sendo sugada Por todas as frestas Da casa A energia se dissipando Aos poucos E Só deixa eu ver uma coisa E do nada Um par de mãos Arranhando O chão E Ele puxa o Lyle E do nada Puxa quem? O Lyle O NPC Que tava com vocês O tempo todo Agarra ele Ele É levado Pra dentro do portal E No que vocês todos Tipo A energia se dissipa Já era Já foi Eu fiz o save O D20 que eu jogaria É do save de destranza dele Mas é que tipo Não é por Save de destranza dele Mas era Ser tipo Poder pular e Tentar agarrar ele Você Vai junto E cara No que os outros Se reúnem no centro Do nada Vocês só vêm Ah O que que eu fiz Espera Calma 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 Vocês só vêm Ela chegou E ela pergunta O que aconteceu E nós paramos Por aqui Não Ai Eu tô no limpo E Tomei E vocês estão liberados Vocês que estão na sala A gente saiu Aham Vocês foram liberados Eu achei Ah Eu tiro ele Mas não Pegou ele Eu tive um valente Não tem salve E Basicamente Vocês estão livres Na casa O Vitor E o Lion Foram para o No portal Ou seja As senhoras Vão ter que ir também Depois E descobrir Como abrir Essa porta Damn Ah Mas só para Esclarecer O que ele achou Nessa última sala Que era importante Primeiro O pedaço De papel Que contém o nome Calcifer Esporos De amanita Um kit De herbalismo E um tomo Que ensina A preparo De poções E Só um alquimista Consegue ler Ah Aê Beleza Beleza Então é isso aí galera Posso ler também Porque eu tenho Não é alquimista Mas é isso aí Vocês conseguiram Abduzir o Vitor E o Lion Mas eu não tenho A intercedência alquimista Na minha vida Ah não Depois a gente pode Discutir É porque eu estou Ainda vendo As regras E como eu vou Fazer Para fazer Para fazer E só Para avisar Bem-vindos A nova base De vocês Ok O casarão É dos senhores Não me sinto seguro Nessa base Não gostei É isso É quase Minha base Você é louco Calma Vocês tem Tretas Para resolver Não limparam ela Mas ela No futuro Vai ser um bom Quartel general Eu estou morrendo Mas tipo A priori Para vocês Quatro Está tudo sus Ó o Vitor Da galera É galera É isso aí Muito obrigado Pela participação Depois Falem O que vocês acharam Da sessão Galera Do chat Obrigado Por ter assistido Da stream Que acompanham Quem não acompanhou Por favor Valeu Fiquem bem Valeu Fome na pambora